E aí, meus amigões do YouTube, aqui é o seu amigo Michael Douglas. Bom, esse vídeo está sendo muito especial, sabe por quê? Porque agora eu estou completando 100 inscritos, 100 inscritos no meu canal. Muito obrigado a todos vocês, meus 100 inscritos, por terem assistido o meu canal, os meus vídeos, por terem gostado, enfim, por divulgarem o meu canal também. E agora eu vou contar para vocês sobre o que nós teremos nesse ano, nos meus próximos vídeos. Vou postar novos episódios de artes e trabalhos manuais, que já faz um ano que eu postei o terceiro episódio, e eu estou pagando essa promessa. Vou postar, daqui para o fim do ano eu vou postar músicas da Disney e duas paródias de Natal. Uma falando sobre Natal num ano de crise e outra falando sobre Natal de vez em quando. Para quem não for bonzinho nesse ano e quer ganhar presente de Natal. Bom, a minha expectativa para esse ano no meu canal é que até o fim do ano eu consiga 100 inscritos. Aliás, 500 inscritos. Se vocês divulgarem meu canal nas redes sociais, compartilharem. E se não for, eu posso terminar o ano com 200 inscritos, posso terminar com 300, 350, 400. Mas meu objetivo principal é terminar o ano com 500 inscritos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês por gostarem do meu canal, por terem divulgado meu canal às vezes, por terem gostado de todos os meus vídeos, terem curtido, compartilhado, comentado às vezes, porque vocês, às vezes, não têm tempo para comentar. Espero que vocês também gostem desse vídeo. Deixe seu gostei. Como todo mundo fala, like. E se vocês ainda não forem inscritos no meu canal, já podem se inscrever e ativar as notificações. Então, muito obrigado e valeu, tchau. E mais uma coisa, não se esqueçam de se inscrever no canal do meu irmão para ajudar a chegar a 50 inscritos. Bye, bye.